Bom dia ou boa tarde, a rocha que hoje é quinta-feira, ontem foi quatro e hoje é quinta-feira e olha A data de hoje é assim, hoje é dia 5 de agosto, ano de 2021, nós estamos no mês de agosto e hoje é que dia da semana que eu já falei? Quinta-feira Nesta quinta-feira de hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de matemática que nós vimos na aula passada falando sobre subtração Subtração, que tinha hoje explicou na aula de matemática passada que subtração é a ideia de tirar, eu tenho e perco, certo? Então vamos aqui, vamos relembrar, nós aprendemos continhas de adição, que é o sinalzinho de mais Estamos aprendendo continhas de subtração, que é o tracinho, que é o sinalzinho de menos E esse sinal aqui, que é dois sinais, né? Deitadinho, dois tracinhos de deitadinho É o sinal de igual, que é quando nós fazemos uma pontinha igual a essas que tem aqui deitada, certo? Então vamos aqui resolver junto com a tia Rose, essas continhas de subtração Pra ver se vocês aí estão craquentados na ponta de subtração, beleza? Então vamos lá Dois menos um dá igual a quanto? Se eu tenho dois e tiro um, sobra um Muito bem, vamos colocar aqui o resultado Cinco menos quatro Vai dar quanto? Tenho cinco e tiro quatro Vamos tirar um, dois, três, quatro Quantos dedinhos ficou em pé? Um Um também, hein? Então vamos aqui, ó Cinco menos quatro é igual a um também Guarda a resposta da primeira, né? Dez menos cinco Vai dar igual a quanto? Eu tenho dez deles Tiro cinco Um, dois, três, quatro, cinco Que é uma mão toda Vai sobrar quanto? Cinco Então dez Menos cinco é igual a cinco E vamos aqui pra nossa última pontinha de subtração Eu tenho nove Nove menos seis Vai dar igual a quanto? Nove menos seis Vamos contando pra tiram seis, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis Tirei seis Sobrou quanto? Três Então nove menos seis É igual a três Certo? Então agora, ó Vamos continuar praticando aí O nosso livro de matemática As pontinhas de subtração Um beijão E até a nossa próxima aula de matemática E até a nossa próxima aula de matemática E até a nossa 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 aula de matemática